Bem amigos da Rede Globo, voltamos ao Beto, dá até pra bater, tocou pra Ronaldinho, subiu a banda do Brasil e Hungria, vamos ver? Essa ele tava certo, né? Ficou claro pra você aí no momento do toque, o Ronaldinho entrava realmente em pingo. Recupera para o Brasil, pra Ronaldinho, lindo, na subida pro ataque, Ronaldinho, vai pra cima do oeste, vai pra cima dele, Ronaldinho, por baixo, toque do FIFA. O Julinho fez o segundo, o Bebeto fez o terceiro, e bola na área da lista do Brasil, fazeu a sua parte aqui. Rivado, lançamento dentro pra Ronaldinho, ele vai pra cima da marcação, com mano a mano. Vai chegando o Zé Maria livre, Ronaldinho, ele não olha, tenta ali fundo, tira o cruzamento, sacado. É um adversário de respeito, adversário difícil. Lançamento pra Ronaldinho, domina lá pela esquerda, vai pra cima da marcação do barato. Tem Juninho atrás, arriscou, bateu direto pro Bruno, o Fominho, o Ronaldinho fez a defesa do oeste, fez o dozo. Medalha de bronze no judô, medalha de bronze na... O lançamento na frente pra Ronaldinho, ele corre muito, leva a marcação do Ushi. Virou o corpo, o Zé Maria vai passar, ele vai olhando o Zé Maria, tocou pra Zé Maria. Lá vem cruzamento pra Bebeto, passou, chegou o Bebeto no domínio, Roberto Carlos por ali, fez a finta, Bebeto. Prendeu pra Juninho, é pra abrir o espaço, dá até pra bater. Ronaldinho, dentro do lance, bateu de esquerda. Gol! É! É do Brasil! Brasil! Ronaldinho, nome do artilheiro brasileiro! Na marca dos trinta do primeiro tempo, o Ronaldinho, pra você curtir de novo. Pela esquerda, lindo chute de Ronaldinho. Um, para o Brasil, zero pra Nigé. Aos trinta do primeiro tempo. Lias. Ele acha que o momento certo é esse, e lança pro Ronaldinho. Tocou, não entra as pedras do Zagueiro, é alta nele, ele tá esperto no jogo o Ronaldinho. Do que ela chegou, ele já deu um tapa na parte. Bebeto com a sobra. O toque pra Ronaldinho, ele vai olhando pra deixar o Juninho passei na esquiva. Vai carregando o Ronaldinho. Olhou pro Juninho, pra rival. Ele quer junto. O Carlos tem que subir, corta bem de que essa já liga o contra-ataque pra Ronaldinho. Toca no Juninho, Ronaldinho. Toca no Juninho. Ele empatado. Eles teriam que ir pra sortar, sortar. O Brasil. Aí, Ronaldinho. Ronaldinho, quem sabe o segundo? Primeiro do Zagallo, que o time tá voltando demais. Vamos, 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 vamos com o Ronaldinho. Vamos com o Ronaldinho, que ele vai embora. O próprio Zé Maria vai passar o lançamento, é pra Ronaldinho. Posição legal. Posição legal. Quiseram impedimento que não existia. Olha o segundo aí. Bebeto, capricha, Bebeto. Tinta de Bebeto, cara. Se tivesse no lugar do Zagallo, quem colocaria Falcão? Ronaldinho. Vamos lá, Zagallo. Vamos ver se você mexe aí. Ronaldinho. O Brasil vai vencendo por um Flávio Conceição. Saiu da bola, Ronaldinho. Chegou. A Ingeria sai tocando. Ronaldinho, sai dando combate. Ele vai pro ataque, ele briga, ele dá combate. Faz o gol. Olha o Ronaldinho. Fez a graça, fez a graça. Entra as pernas do Nigeriano. Valeu, Ronaldinho. Capricha, Ronaldinho. Bebeto na área. Pro Bebeto. Foi em frente, consciente, viu o Bebeto, enviou a bola pra ele. Tem 19 anos de... Onde é que parar? Olha só, olha só, Ronaldinho. Olha só, Ronaldinho. Entra as pernas do Nigeriano. Quer ver? Deixou perdido, Nigeriano. Ainda evolui, evolui muito no Flávio. Em México, 1 a 1. Terminando assim, Coreia e México teriam 5 pontos. Igual a lá, iguais em tudo. Tempativa do Toto aqui no meio pra Ronaldinho. Roberto Carlos Paz. Talvez o grande nome do jogo. Lá vai ele pela esquerda, levando vantagem. Insiste, a bola não saiu não. Volta do próprio Juninho. Ele toca pra Ronaldinho. Será que já cansou? Tá caindo aqui no meio. Quando ele fez isso no outro jogo, o Zagardo tirou o... A inversão de jogada aqui na direita pro apoio. Gol baraco. Ronaldinho cansou mesmo sentindo alguma coisa. É um valer. Aqui, Mami. Nós estamos agora 20 pras 11 aqui, 20 pras 11 no Brasil. Sai Ronaldinho. Valeu de novo. Valeu muito, Ronaldinho. Autor do gol brasileiro. A Itália faz gol. Faz 2 a 1 na hora. Isso muda toda a história. Já já a gente explica. Vamos esperar esse lance. Pode estar se definindo.